Olá, esse é muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindo ao Star Sector, mais uma vez aqui no canal do Wacky, mais um prazer de vocês comendo E galera, nesse momento eu acabei de pegar as nossas missões e peguei a missão que nós estamos interessados aqui, que é essa do Project Ziggurat Então, deixa eu marcar aqui no mapa, tá? Vamos pra lá, por favor Essa missão, galera, vai me habilitar justamente a parte que eu quero mostrar pra vocês Habilitar os portões, entender o Project Ziggurat e ter acesso à última nave do jogo Não exatamente a última nave do jogo, não dá pra falar isso, mas pelo menos a nave mais forte do jogo, tá, galera? Então vamos chegar ali, vamos conversar com aqueles caras Ah, só pra mostrar, eu ainda continuo com essa frota, tá? Não é a frota mais maravilhosa do universo, mas é uma frota que eu acho que vai servir pra que a gente derrube Quem a gente tem que derrubar agora, tá bom? Então vamos chegar aqui, galera, e falar com esses caras E entender um pouquinho mais da nossa missão Hello there, tô chegando, galera, sejam bem-vindos Vamos reparar aqui, fazer trade, porque eu faço trade até mesmo sem querer Pega o combustível aí, pega esse combustível aqui também Thank you very much Tem alguma nave aqui Que a gente queira Não pensei que isso fosse uma Tempest, mas aparentemente não é Brawler Nada decente Nada exatamente decente Vamos abrir aqui Aliás, vamos... Ué, cadê o cara? What? What? Pera Tá bom Vamos lá ler a missão, galera Entender o que a gente tem que fazer Dar isso aqui Afiliados com os dependentes Afiliados com os dependentes Pegar isso aqui Quem é associado com a TITACion E procurar uma base chamada AlphaSite Kulan Size 5 Ela é uma empregada formada como engenharia de armas aqui em Kulan Tá Tem essa pessoa aqui Base Director Station Commander What? Ah, eu tenho que perguntar sobre a mulher Beleza Então pergunta sobre ela aí É isso aí Vamos lá Paga o dinheiro que a gente tem que pagar Beleza Vamos ver se ela vai me dar as informações Beleza Me deu as informações do Project Ziggurat E agora eu tenho que ir lá nos cafundelos do Junda Porque sim Certo? Então vamos voltar pra lá E vamos entregar isso aqui Beleza, galera Saindo aqui do sistema Veio essa frotinha aqui conversar comigo Então vamos ver o que ele tá querendo falar comigo Eu te conheço? Shields up simplesmente Eu te conheço? To repent and follow the path of Ludd O cara tá me chamando pra fazer parte da Ludd? É isso? Da Ludic Church? Cara Isso aqui é legal Ok galera De fato Esse cara tá me chamando Inclusive o texto aqui é bem legal Bem legal de ler Muito bem escrito Na minha opinião Sobre Se eu quero Seguir o caminho Abençoado Da Luddic Tá? Da Ludd Path Ou não Então vamos colocar Shields up Porque definitivamente Eu não quero Seguir o caminho deles Tá? Vamos ver se a gente não vai morrer Logo de cara aqui Né galera Isso é importante não morrer Isso é importante Peraí que eu preciso de mais naves Só isso? Sério? Oh God Peraí que eu quero Naves menores Pra capturar essas coisas Então beleza Você por favor vai aqui Esse cara Nem sei se vai dar galera Você captura lá Você captura lá Você só vem pra frente Ah Por que todo mundo já tá dando Tá bom Você vem pra cá A Doom vai pra lá E por enquanto é isso Vamos ver se Nós vamos conseguir capturar aqui Coloquei o engage Em duas vezes Galera Eu juro que não é mod Eu juro que não é mod Meu jogo realmente Tem aquilo ali Eu não queria perder As naves menores Seria assim Bem interessante Não perder as naves menores Ah Talvez você Tenha que recuar um pouquinho Recuar um pouquinho Ok A Doom capturou ali Significa mais deployment Significa Não Não significa Quase significa Eu preciso capturar mais um ponto Por favor Doom Volte pra dar Follow nela Isso aqui Vamos cancelar Você por favor Também De follow Aqui A Doom Da follow Aqui Você volta Perfeito Então você vai suicidar Acho que é pronto Agora sim Mais deployment Eu quero brincar um pouquinho E essa nave Que poderia entrar agora Não é o segredo Não é o que vai acontecer Beleza Então já que eu vou entrar Você também volta Pra proteger Pra proteger Essa nave Esse ponto Aqui Acho que ele não tá Pra capturar Certo Na verdade Ele estava Assim pra capturar Isso aqui Nós vamos tirar Você tá voltando Pra cá E você Vindo também Deixa eu agrupar Todo mundo aqui Eu não quero perder Essas naves E vamos pilotar Galera Let's go Ok galera Hora de Destruir algumas Navezinhas Let's go Vamos acompanhar Essa nave Que quer sucesso Essa aqui Que se exploda Beleza Um a menos Ó a nossa amiga ali Pera aí Pera aí Pera aí Não Pera aí Que eu vou te ajudar E aí amigão É Deu ruim Deu ruim Amigão Deu ruim Amigão Pera aí Não se explode Não Vamos ali Pegar as naves Ali em cima Out Pera Talvez eu esteja Me expondo Demais Aqui De fato Eu estou O que tá rolando Ah Combat Redness Da Doom Pera Talvez eu tenha Que abrir O que foi isso aqui Ah isso aqui É a Dominator Ok Ah Você pode pegar Aqui Essa nave É bom que ela Esteja recuando Acho que tá ok Eu quero pegar Essa nave Ah pronto Peguei Peguei Já era Out Saí do Face Mode Já deu ruim Essas naves Apanharam um pouquinho Mas por enquanto É de boa Dá pra Não me acertar Por favor Não fez Mode De novo Vamos ver O que tá rolando Aqui em cima Vamos pegar Essa aqui Agora Por favor Saia Não quero Ficar Brigando Com Fighters Thank you Very much E aí Mísseis Missiles Tchau Passar bem Ok Ah Acho que vai dar Pra pegar Essa nave Aqui agora Tchau Aquele abraço Alô Alô Legião Aquele abraço Agora é a sua vez É a sua vez Toma Oh fuck Out Quase que deu ruim Aqui hein galera Quase que deu ruim Vamos pra essa aqui Agora Let's go E aí migão Não pera aí Não Para de jogar Missile Não sou de papel Não faz isso não Tirar o negócio Aqui Tirei Tem essa aqui Dando sopa E aí migão E aí migão E aí migão Toma Pera aí Não disparou os torpedos Ah pronto Morreu Deu certo no final Scarab Dá pra sair da minha frente Por favor Vamos pegar essa legend Aqui E aí legend Como é que vai a vida Tudo bem hein Tamo junto Minha querida Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Ok Girou Desparou Colocou negócio Correu gritando É isso aí Corre 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 Ai meu Deus Corre Isso Dá as costas Pra outras naves Gostei Da tática Tática foi boa Deu certo Relaxa Tá assusta Agora é sua vez Meu querido Vem cá E aí E aí Vai ficar aí Me olhando Vai Vou esconder aqui Atrás da legend Então Tiro fluxo Hello there O cara realmente Vai ficar me olhando E aí brother Deu ruim Deu ruim aí Pra você Toma Dois torpedinhos Coisa pouca Um torpedinho vermelho Ali não dá nada Ok Tem mais naves Por aqui Acho que não Os caras já correram Ainda não Também né Bom Forçalte Acho que já deve Tá funcionando Sei lá Só vai Só vai Ok galera Destruímos Deixa eu ver se eu perdi Alguma coisa Ah eu perdi um escarabio No Tá Persegue os caras aí Que isso aí não vai ficar assim não Vem atrás de mim Não vem Então agora Sofre as consequências Tá Não é assim Simplesmente Vim e achar Que tá tudo de boa Não Definitivamente não é Toma É isso Chip recovery Por favor Nada que me interessa Que isso Uma fragata Hum interessante Ah não Não quero nada disso Sai pra lá Ah Reduzi ali Minha relação Por algum motivo Os caras me atacam Né Eu me defendo E reduzo a relação Faz sentido Ok galera Tamo chegando aqui Ah Vamos fazer o repair Vamos conversar Antes de eu conversar com ela Pegar combustível aqui Pra variar Né Combustível é importante Pra nós Frota Deixa eu ver se tem uma Atlas aqui dando sopa Não tem No black market Também não tem Tem Tempest Tem Tempest Tô com 29 Quer saber Vem cá Tempest Tamo junto Chega aí É nóis Pronto 42k Tempest colocada Deixa eu só Alternar ela aqui Por favor Você venha Você venha Pra cá Eu acho Tá Você vem pra cá Vamos refitar Ela rapidinho Ok galera Vamos lá Vamos abrir aqui Vamos conversar Com esse cara E aí É isso aí E aí Beleza Só vamos Eu vou encontrar Deixa comigo Eu sou o cara Tá Obrigado Muito Galera Eu tava discutindo Aqui Eu não sei Por que raios De motivo Minhas Paragons Estão tão Tipo Com design Horrível Então eu vou Passar no meu planeta De novo Vou refazer Esse design Aqui Porque realmente Não está Do meu agrado E daí A gente Continua Fazendo A A nossa Missão Tá Mas deixa eu Voltar lá E arrumar Isso aqui Porque Tá foda Tá foda Ok galera Fiz o refixe Nas nossas naves Aqui Adicionei mais Algumas Paragons Adicionei Paragons Aqui com Tec É um lance Que vai ser O que vai Nos permitir Vem de ser As fases Tá Eu até meti Alguns Alguns dos meus Capitães Capitães Inclusive Estou com espaço De mais um Culpa do Void Isso aqui Literalmente E além disso O Void Me ajudou A desenvolver Uma Paragon Insana Que eventualmente A gente vai colocar Aqui pra brincar Por enquanto não Enquanto a gente Tá fazendo essas missões Porque em particular Nós vamos enfrentar Fases Tá Então vamos lá Nesse lugar aqui O lugar tá bem longe Aparentemente a viagem Vai ser longe Longa Eu peguei bastante Supply aqui Tudo mais Vai ser tranquilo Pra gente Conseguir Ir lá galera Então só vamos Vamos sair aqui Let's go E é isso Galera Eu dei uma passada aqui E eu decidi Que nós vamos Enfrentar umas Navezinhas aqui Enfrentar uma base Da Ludic Pack Tá me enchendo o saco Então Vamos pra lá Vamos testar Nossas meninas Dá pra colocar as quatro Inclusive Dá pra colocar as quatro Gosto da ideia Vamos testar Como é que isso aqui ficou Infelizmente A nave que a gente tem Que evoluir Fica de fora Então vamos tirar Então vamos tirar alguém Galera Vamos tirar alguém Vamos tirar ela E vamos colocar a nave Que a gente precisa evoluir E vamos colocar Nossa É isso Só vai Pronto Você Protege ela Você protege ela E pronto Só vai Deixa as coisas Acontecerem aqui Colocar o Engaged Em dois por cento Vamos olhar O que que tá rolando Tec em lens Que não necessariamente É boa contra a base Tá Duas de tec em lens Talvez eu devesse Ter modificado isso aqui Mas tudo bem Eu acho que essa nave Que consegue derrubar A base da Ludic Talvez não Talvez não Talvez eu devesse Ter melhorado A situação aqui Galera Vamos ver Ah Vai dar certo Vai dar certo Tá de boa Ah Por favor Não faça isso Seja lá O que for Que você esteja fazendo Não faça Pronto Out Corra gritando Vai morrer Ok Aqui meio que já era Aqui meio que já era nada Tá com fluxo lá em cima ainda Por que você correu gritando Seu fluxo tá lá embaixo Eagle Eagle Vai embora Vai Para de zoar Esse cara tá metendo míssel Para tudo quanto é lado Ele apesar de ser agressivo Reckless Na verdade Ele é um bom Scouter É Você não tá bem não Ok Destruindo Depois esse cara Liga o Fortress Eu espero Ficar Batendo o casco Um contra o outro Aqui me parece Uma boa ideia Tchau pra você Já foi E agora faltam os outros dois lados Tá indo bem Essa nave aqui Apanhuta Out Isso foi bastante dado E agora só falta esse lado Aqui Hello there Isso Passam na frente do outro Acho que é uma boa ideia Bem coordenadas As coisas Let's go Pronto Para que o laser ômega Estoura tudo E deixa tudo desligado Por baixo do shield Bem isso Tá Peguei um monte de tranqueira Combustível Dá pra pegar? Dá Isso aqui dá pra pegar? Dá Essas outras tranqueiras Acho que eu não quero nada Deixa as as aí Thank you very much Beleza Isso significa que Agora Talvez Vocês parem de sofrer um pouquinho Certo? Isso aqui não Deveria estar disrupted Ela deveria estar disrupted Isso aqui Aparentemente não está disrupted Essa aqui tá Tá bom Vai ajudar uns lados Atrapalhar outros Então só vamos embora galera Só vamos pra onde nós de fato temos que ir Que é do outro lado do mundo aqui Let's go Ok galera Chegando aqui pra nossa missão Deixa eu descer aqui Inclusive aqui é um lugar que eu ainda não fiz survey Então vou aproveitar e fazer isso Sempre é bom né galera Vai que a gente acha alguma coisa bem decente Faz o survey Nada decente Ok Não acredito que seja um bom planeta também Vamos olhar do outro lado Aqui aparentemente tem muita tranqueira Aqui Que é isso Nossa missão Hello there E o pior é a quantidade de coisas que esses caras tem no casco galera Olha isso Olha que insanidade Uau F5zinho aqui Só pra dar aquela né Moral pro AK Eu estou fazendo manutenção das minhas naves Estou fazendo manutenção Deixa eu ver quem está estragado aqui Ninguém exatamente importante Você deu level up Deu level up Vamos dar level up nele Target análise Já é uma boa coisa Realms month Então nós queremos Realms month Realms month aí Level up Pronto A gente vê o restante depois Beleza galera Acho que não tem muito o que fazer aqui não É só ir pra cima dos caras mesmo Vamos pra cima dos caras Vamos habilitar a conversa com os caras Aparentemente são caras da Tritakion Waka E aí Wait Pra quem você está trabalhando? Eu posso te pagar É isso aí Não teve jeito O cara não quer conversar mais comigo Move to engage Let's go Tá Então vai vocês duas A Doom Pra Dar suporte A Navezinhas menores Talvez E talvez E você pra ganhar experiência Acho que é isso Perfeito Então eu quero Heavy aqui Heavy aqui Captura Captura E é isso Let's go galera Seja o que as phases quiserem Phase contra phase Vamos ver o que vai dar Capturei um Capturei outro Beleza Deixa eu ver como é que está aqui Posso dar deployment E mais uma Doom Então vai aí Eu acredito em você Eu tenho phases Mas eu quero que você Só vai É isso Vamos ver como é que vai ser A batalha aqui galera Vai ser interessante Vai ser bonito De se ver E dar mentor nele Coitado Não Deixa o cara lá Ele está indo bem Mentor custa um Coisa É Não é bom você Meter a cara aí não Eu gosto muito Das Dooms Dando suporte Por causa disso aqui Eu acho isso aqui muito insano Por parte das Dooms Tem um monte de mísseis Vindo do outro lado Do universo É melhor você correr gritando Eu sou doente Fez Eu sou doente Espera aí Uma navezinha minha já foi Sério Onde foi Cadê ela Oh não Eu esqueci de tirar a ordem Eu esqueci de tirar a ordem Se explica então galera Vai gritando Vai gritando Minha tempestade Você está sofrendo As Dooms estão correndo Essa Dooms aqui está passando mal Cara Dooms O que você está fazendo? Eu vou dar escolta aqui Aqui Pronto É isso Faz isso que é melhor Eu não estou sentindo que você está fazendo isso Estou sentindo que você está indo para cima Cara Fiz lançador de ice Tem uns swarms Isso aqui é bem ruim Isso aqui atrapalha bastante Mas ok Vai dar certo eventualmente Você morreu A minha sensação é que você morreu Quando todo mundo entra em Fez E tudo fica mais lento Tá Eu preciso começar a dar ordens Você por favor Mata aqui Pronto Senão a gente nunca vai conseguir destruir nada Basicamente Ataque É onde já comeu os caras Vem cá Corre não Tá Correu Tá O Combat Headness Das Faces Dos caras Também Está diminuindo Bastante De qualquer forma Ainda tem isso A Tempest E a Doom aqui Estão batendo cabeça Alguma nave ali Foi destruída Que eu não vi Tá Elas são muito rápidas Né galera Tá Não é exatamente Isso que eu gostaria E aparentemente Uma Doom ali Morreu É uma Demon Uma nave menorzinha Out Out Briga de Insanos Aqui Começou a dar ruim Né Out Corre gritando Esse cara aqui Está sem Ter o que fazer Também Mais uma Demon Foi destruída Outra Doom Foi destruída E não foi Deles Foram as minhas Algo me diz Que está começando A dar baleia Tá Algo me diz Que está começando A dar baleia Algo me diz Que essa nave Aqui vai ser destruída Talvez não Porque ela destruiu Duas numa porrada Só Essa aqui Também não está bem Se as taquiam Atirarem A gente vai acertar Agora tem a nave De long range Ali que Consegue dar uma Pressão pesada Não deixe eles Tirarem o escudo Ou seja Era Pronto Didi Didi né galera Tá bom Perdi muito mais naves Do que o necessário Pra ser muito sincero Pra ser muito sincero Mas valeu a pena Meu segundo em comando Por favor Lida com isso aí Vai você 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 E vocês Só vai Pronto Tipo recovery Dá pra recuperar Quero eu recuperar Talvez Recupera aí A gente não está fazendo nada Recupera aí Que é nóis Pronto Recuperou Pegou os negócios As tranqueiras Pega isso aqui Isso aqui Ah pega tudo Tudo vai Beleza Thank you very much Tem nada pra gente fazer Scarvenger aqui Correu gritar né Correu né Beleza ok Na frota Deixa eu voltar Bom você tá na dungeon Que a gente recuperou né Tem essas duas novas naves aqui Tá de boa Peguei elas Porque eu precisava De naves pequenas Tá galera Se bem que isso aqui É um combat freighter Não é Não é um destroyer Alastorn harbringer Alastorn harbringer Tá bom Deixa ele aí E agora Deixa eu clicar aqui no probe E aí probe Investiga aí É nóis Isso maravilhoso Investiguei tudo Lindo Deixa eu investigar o resto dos planetas Aqui galera E quando eu voltar com E quando eu voltar Pra Pra missão Eu volto com vocês Ok galera Nanofordia corrupta Isso aqui já Já faz valer a pena Tem uma comida aqui ainda Beleza Thank you Isso aqui 150% Beleza ok Vamos pro próximo Terran world E aí Survey Ruinazinhas Tal Vamos fazer survey Nada demais Isso aqui eu não vou pegar Porque é pesado E eu estou Acima do peso 100% ok Não acima do peso ainda Mas não tá nada legal Survey Mais uma ruinazinha Faz aí Hello there Administrator Kennedy É nóis Em particular Talvez Deixa eu olhar Quanto é aqui 150 também Ok Em particular Talvez esse administrator Seja bom Porque eu tenho um administrador Aqui que não tem Skill nenhuma Que é você né De fato ele é Da dismiss Tchau E você É nóis Pronto Certo? Certo Ok Onde mais Nós temos aqui galera Já foi tudo né Já foi tudo Perfeito Ok Então hora de ir embora Ok galera Salvo engano Tá Agora já é a batalha Contra a nave Fodona Então vamos fazer a viagem Aqui Chegar lá perto E let's go Ok galera Chegamos no ponto E qual que é a sacada aqui Nós temos que usar Essa habilidade aqui O transverse jump Tá Usando o transverse jump Nós vamos pular Lá pra dentro Desse setor E aqui Tá Nossa Amizade Tem um warning beacon Aqui Tem isso aqui Hello there How you doing Au Era brincadeira Não Pera aí Pera aí Obrigado Explora aí Não Não quero recuperar não Só isso Não é nada Ah Eu tenho que recuperar ela Então recupera aí Eu não sei se eu tenho que recuperar ela Eu simplesmente estou recuperando Ah Eu tenho que devolver isso aqui É de fato eu tinha que recuperar ela Ok Ah Salvo engano galera Tem coisas aqui Não Pera aí Mildão Pera aí Amigão 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 Pera aí Amigão Eu sei que tem outras coisas aqui Que dá pra pegar Mas savage Etc Beleza Ok Lindo Thank you very much Cadê Não deveria ter outra coisa aqui Deixa eu achar galera Um segundo Ok galera Achei aqui Heavy Shielded Cash Cash Vamos pegar aqui Ok Vamos explorar Tem algumas coisas automáticas Engage aí É nóis Ah Conta com os negócios automáticos Vai Vai vocês Que dá certo Pronto Depry Só vai Velocidade máxima Aqui Isso aqui foi meio overkill galera Mas É Só pra ir logo Basicamente Out Out Pronto É isso Beleza Ship recovery now Faz os rackets aí Tamo junto Thank you very much Continua Explora o negócio E Let's go Let's go Let's go Let's go Move to engage É nóis Por favor Paragons de Tekken Lens Vai Radiant Medo da Radiant Tem um certo medo da Radiant E vamos brincar aqui um pouquinho E vocês aí também Pronto Ok Ah Todo mundo Inclusive você Escolta aqui Você escolta aqui Você também escolta lá E Não Você escolta aqui E eu vou brincar Let's go Vou morrer? Provável É nóis É nóis Out Out Só vai Ah Nossa galera Olha essas distrações aqui Uh Interessante Vem aqui Vem comigo Vem Vem comigo Vem Isso Vem aqui Vem aqui Vem conversar Não Não corre Não É nóis Tá Essa 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 Doom aqui Tá toda errada Galera Olha o guarda Ela tá toda errada As configurações dela Out Por algum motivo Eu não consigo Ventilar Tá Só pra deixar claro O que me lembra Que essa Doom aqui Provavelmente tá com Safety Override Fiz Muita coisa Nessa jogada Tá Mas tipo Muita coisa Continua É nóis Explora Continua Continua Recupera Beleza É nóis É isso Boa E agora Galera O que que eu vou fazer Eu vou começar A né Obviamente Controlar Essa nossa Navezinha aqui Vamos ver se vai dar bom Eu piloto ela Pronto Eu sou o capitão Waka É isso Ah galera Lindo demais Vamos ver Agora esse planeta aqui Vamos dar survey nele Hello there We play Isso 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 Nada demais Só isso Acabou Yes Lindo Boa Fomos E agora galera Vamos lá Entregar Nossa missão Let's go Ok galera Chegando aqui Chegamos Vamos abrir a comunicação Fala com a mulher É nóis É isso aí Beleza Ok Lindo Isso aí Beleza Maravilhoso Pronto Já era né Completamos Project Ziggurat É isso galera Foi bom enquanto durou Vamos ali conversar com a Hegemonie agora Talvez seja interessante começar a derrubar a Hegemonie Já que nós não temos mais nada pra fazer Deixa eu ir ali conversar com eles E aí Hegemonie Ah cara Pelo amor de Deus Tá zoando Sai pra lá É mas eu não vou conseguir reparar nada assim né É maldito Ah tá bom Vamos voltar lá no nosso sistema galera Rapidinho E aí a gente vai ver o que dá pra fazer aqui Ok galera Vamos testar nosso novo brinquedo aqui Contra o Onslaut Ei Onslaut Pera aí Amizade Pronto Lembrando que essa build aqui veio do Void Tá Vamos testar uma build Voidiana Vamos ver se ela realmente faz um estrago Na verdade não tá tão Voidiana Porque eu modifiquei algumas coisas Mas Recomendação do Void aqui Então a culpa é do Void Tá bom Tá bom Tá bom Até que vai né galera Será que dá pra fazer alguma coisa parecida assim com a Doom Vamos ver Vamos pegar uma Doom aqui Vamos testar ela Espera que eu acho que essa Doom tá errada Uau É verdade Eu perdi a minha Doom Ah não A minha Doom é essa Ups Ups Vamos Pilotar ela Vamos ver se a gente faz todo aquele estrago aqui Vamos ver galera Let's go E aí amigão Opa Pera aí Pera aí amigão Vamos ver A diferença Jogando com a Doom Galera Out Out Bom O estrago é bem menor né galera Não tem nem o que falar Mas a velocidade é muito maior Também o gasto de fluxo é gigantesco Agora os Reapers acertaram Será que naquela hora não acertaram Que coisa Ai au Ai au O cara foi destruído da minha mina Ok Vamos testar de novo galera Só Pera Tem alguma coisa estranha né Por que será que não atirou tudo de uma vez Ah Ah Isso explica Beleza Ok Pronto Vamos lá galera De novo Let's go E aí amigão Não pera aí amizade É sinal Travei o target Vamos ultrapassar ele Vamos fazer a nossa curva Fizemos a nossa curva Passamos atrás Let's go Let's go Let's go Morre aí pô É o Errei o Reaper Consegui errar o Reaper Yay Deixa eu colocar todas as armas funcionais ali de novo E aí amigão Pronto Ok Tá A Doom sim É muito mais rápida É muito mais fácil para anobrar com ela Mas definitivamente O poder de fogo dela É menor galera Não tem nem o que falar Tá bom Ah É isso Eu vou encerrar o episódio Nós pegamos nossa nave Nossa super nave aqui Provavelmente ainda vão ter alguns episódios aqui no canal Galera Eu quero Modificar algumas coisas aqui Enfim Agora offline Eu vou farmar um pouquinho de Alpha Core Justamente para poder modificar Toda a build do Aka aqui Tá bom galera Espero que tenham gostado Aquele abraço do Aka E até breve Tchau Tchau